tudo bom gente como é que estão? como é que estão? hoje como vocês viram quando eu ponho o capacete é dia de gravar que tipo de vídeo vídeo de engenharia reversa e nós temos aqui hoje meu nome é Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções como todo mundo já sabe canal no youtube né e tem um top bus lá que é depois eu me lembro eu mesmo fiz e eu me esqueci o filtro na verdade esse é o refil do filtro né o filtro mesmo é uma máquina grande mas esse é o filtro do filtro é e e prof e o filtro né refil logique vazão máxima tem 48 litros por hora 5 5 estágio filtrado 5 estágio filtrado mix de minerais aqui tá a máquina do filtro se vocês conseguirem ver ó a máquina quadrada ela é boa eu tenho em casa na verdade tem dois filtros um lá na saída da relógio da água e esse aqui na cozinha para tomar água eu não vou falar lá de fora porque eu quero mostrar para vocês não hoje né mas futuramente a e esse aqui eu tenho que é para filtrar como é filtro de minério o filtro de minério deve ter carvão ativo aqui dentro eu vou tirar a capacete está muito quente aqui e o filtro de carvão ativo ele filtra as bactérias da água aqui a água potável da cor sã uma excelente água pode se dizer assim não tem gosto em color e não tem cheiro né uma água cristalina e boa para se beber e como está dizendo aqui ele filtra os os aqui tem o desenho dele por dentro né cortei o barato ele filtra a redução de redução do cloro parasitas redução de partículas a redução de partículas a adição a adição de sais minerais mas adição e bota sal nossa página tem dia a capacidade que dentro dele é 500 ml é uma garrafa né de 500 ml bom tem mais aqui que eu não vou ler aqui é como se instala ele dentro da máquina e aqui ele fica assim de lado na máquina vamos abrir isso aqui pra ver vamos abrir essa balaça aqui cai o negócio aqui cai o negócio aqui depois vou mostrar pra vocês pega aqui o negócio aqui vamos ver isso aqui é um caninho que ele vai aqui né rosqueado vem dois e entra a mangueira aqui ele fica assim na máquina é uma garrafinha aqui entra e aqui sai aliás aqui entra e aqui sai aliás aqui entra e aqui sai depois eu boto na agência que eu não vou querer e vamos ele é blindado ele é blindado e vamos abrir aí a gente vê que tem um os trequinhos dentro dele vamos abrir isso aqui eu tô sem a minha serrinha sem o arco de serra vou ter que encerrar aqui vamos ver então e vai levar um tempo bom 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 E eu aconselho Todo mundo ter um filtro desse Ou não desse Mas tem um filtro em casa Com carvão ativo Até filtro de barro Vamos abrir aqui e ver o que tem dentro Na engenharia reverte isso ai Como eu disse aqui No primeiro é carvão ativo E o plástico é bem duro Um pouquinho só ali Fiozinho não é nada E pode estar duro Vamos limpar aqui Como eu disse carvão ativo Ali é uma peneira Para não sair o carvão Uma peneira Vamos cavocar Bastante carvão ativo Eu não sei se esse carvão dá para fazer fogo Mas eu já viro fazer o filtro com carvão mesmo Deixa o rasqueiro O último estágio Que a gente abriu Carvão ativo Lá dentro tem mais outra peneira Eu vou ter que abrir Ainda tem coisa dentro dele Acho que é mais carvão Deixa eu ver na caixa Com cinco estágios De filtro Filtro A Que é aquela tampa Três Etapa De Por Li Pro Li Meros Sei lá, essa palavra é difícil Estágio B Que é essa aqui que eu tirei Que é 1 1 é Estágio B Que é essa aqui Carvão Carvão granulado ativo Essa outra aqui Que é lá dentro Que é o Me perdi aqui Tem 3A e 1B Etapa de carbonativo Uma etapa Que seria o C que não tem aqui Uma etapa de mineral rico em Potássio e cálcio Depois eu vou botar aqui Depois eu vou botar aqui Depois eu vou ver se consegue entender aqui A primeira parte que ela tampa Que é o filtro Lá em cima Depois vem descendo E vamos abrir aqui Vamos ver Que é essa parte que é do carvão Do minério Vamos abrir aqui Vou virar a serra Já tem um lado Para serrar E sim Vamos ver Onde é Vamos ver Onde é Onde é Vamos ver Dá para não quebrar, que essa linha é nova. Dá para não quebrar, que essa linha é nova. Dá para não quebrar, que essa linha é nova. Tem uma espécie de sílica. E aqui o final é outro filtro. Só isso. Carvão ativo e essa areia aqui, que eu joguei tudo em cima do teclado. Vou botar para secar para ver se a gente consegue botar fogo. Vou deixar aqui. Nossa! Meu pai do céu. Vou limpar isso aqui. É rano que você aprende. E essa é a imagem. Vou ficando por aqui então. Até mais. Esse foi o vídeo da engenharia reversa do filtro de carvão ativo e sais minerais. Do... Como é que é o nome do filtro mesmo? Hipo... 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 Hipo filtro. E dor filtro. Minha vista está... Ultimamente está ruim. Então fica por aqui então. Até mais. Obrigado.